A Elisa vem de curso, né, falando sobre, pô, em seis meses você vai estar mandando bem no francês. Honestamente, não estava achando que seria muito isso. E é impressionante, porque eu estou fazendo o curso há três meses e agora eu já estou conseguindo entender, real, conseguindo me comunicar. Me chamo Maria Luísa, pode me chamar de Malu, tenho 24 anos e eu sou uma pessoa que aprendeu com as dores da vida, a transformar isso em coisas boas. Eu enfrentei questões muito sérias de saúde desde que eu nasci. Eu tenho uma cegueira no meu olho esquerdo e uma série de cirurgias que eu passei ao longo da minha vida. O que eu tiro disso, né, de tudo isso que eu passei na minha vida? E eu escolhi tirar o melhor disso. Difícil, mas olhar com gratidão para as coisas que você enfrenta na vida. Acho que o francês entrou nesse novo processo de querer explorar. Explorar minhas próprias potencialidades de vida, assim. A gente se depara muito com o inglês na nossa rotina e o interesse pelo francês veio muito naturalmente de uma vontade de conhecer uma nova língua e as possibilidades que essa língua me traria. Fui atrás do que é o mais comum buscar uma escola ou professores particulares. Os cursos de francês em escolas de línguas não são tão comuns e de tanta qualidade como você encontra de inglês. Então eu procurei um professor particular. E eu achei um cara nativo que fala francês, um belga. Comecei a fazer a aula e percebi que você ser um nativo não necessariamente faz de você um professor. Então eu acabei me frustrando muito e desistindo do francês. E eu acho que esse é um grande problema de muita gente. A gente, quando passa por frustração, acaba desistindo das coisas, né? Até que no começo desse ano, agora, eu tava passando pelo Instagram e vi um vídeo da Elisa. E eu senti estranhamente uma familiaridade com ela, assim. Estranhamente eu digo porque, pra mim, pessoalmente, eu nunca acreditei muito no processo de educação online. Pensar em fazer um curso de línguas ou, em qualquer área, online, sempre me pareceu algo muito raso e fajuto. Mas a Elisa me cativou de uma forma, com um simples vídeo que eu assisti, que eu resolvi testar. Sem nenhuma referência, sem conhecer ninguém que tinha feito. Fiz minha inscrição e comecei o curso. Ai, me apaixonei mais pela Elisa. Se você assistiu um vídeo da Elisa, você já sabe do que eu tô falando, assim. E, através do processo de aula, de perceber que, de fato, ela tem uma didática muito boa. E que isso não é comum. E você percebe quando você, de fato, tem professores bons. E é bastante motivador, a partir do momento que você começa a entender. Isso foi tão rápido, assim. A Elisa vem de curso, né, falando sobre, pô, em seis meses, você vai tá mandando bem no francês. Honestamente, eu não tava achando que seria muito isso. Mas, como eu tinha acesso à plataforma por dois anos, falei, ó, tranquilo, né. O curso seis meses, eu tenho dois anos. Dois anos eu vou tá falando francês. E é impressionante, porque eu tô fazendo o curso há três meses e agora eu já tô conseguindo entender real, entender muita coisa, conseguindo me comunicar já. Porque eu acho que o espaço do Aveca Elisar também proporciona isso. Tem sido muito motivador. Cada vez que eu pego uma coisa e eu entendo um pouco mais, é muito desafiador mesmo. Eu acho que essa sensação de desafio, a gente, quando tá num ritmo muito de acomodação na nossa vida, a gente não cresce. E quando a gente se desafia em alguma coisa, a gente sai dessa acomodação que a gente tá, né, desse comodismo. E é tão boa a sensação de quando você começa a conquistar isso. Agora eu comprei o meu primeiro livro em francês e eu espero que em um mês eu consiga lê-lo completamente e vença mais essa, mais essa etapa. Pendant les six mois de leur digestão. E é isso. Eu sou très contente por estudiar avec Elisar. Merci, Elisar, por tudo. Bisous, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho